E aí Aventureira tudo beleza? Tudo tranquilo né? Graças a Deus Aventureira! Estamos aqui em Morada Nova. Estava saindo para Banabuiu. Aí fiquei sabendo que vai ter um grande desafio lá em Ibicutinga, do nosso amigo Breno de Ibicutinga, versus Guanacés, valendo 10 mil reais. E eu resolvi lá. Estou meio preocupado porque... Tudo descarregado, rapaz. Celular, tudo descarregado aí... Fica meio complicado. Que a salina... Os cióculos não tem jeito. Aqui é o bairro da Girilândia. A gente está embaçado aqui, viu? Cheio de poeira, rapaz. A vizira... Vamos saindo, vamos aqui porque nós já estamos um pouco atrasados. Eu tenho que chegar mais cedo lá. Porque eu tenho que colocar para carregar no celular. Vamos lá, rapaz. Eu tenho um carregador aqui. É meia hora carregando. Eu vou... Eu vou para carregar. Vixe, o baú está aberto. Já era... Ah, pá. O baú abriu de novo. Este baú está abrindo. Vixe... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, vamos saindo aí, aventureira. Esqueci o baú aberto de novo, cara. Como é que pode? Brincadeira. É, aventureiro, estamos aqui na... 318, agora vamos para 265. Aqui à direita a gente continuaria e ia para Cristais, Fortaleza. Mas nós vamos para o sentido Kixadá, né, Ibico e Tinga. Kixadá. 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 Amém. 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 Olha a aventureira aqui. Esse povoado aqui. É só para a gente ver que o verde é só no... Olha... Nos pés de ninho, né? Que o resto, falei... Chegar mais ali, vocês vão ver. Esse período também, o cajueiro... Você encontra ele verde. Olha... Nós já estamos próximo... É... A divisa... A limite de município, né? Bicuitinga, Morada Nova. Eu já passei. Eu acho que eu já passei lá também. Bicuitinga? E eu nem percebi. Não... Acho que eu estou enganado. Ainda tem água aqui para os animais. Você já... Eu acho que é por aqui. Limite de município. É, está aqui a placa. Aqui ainda é Morada Nova. Fui olhar para cima, mas depois veio a placa e caí num buraco. Nossa Senhora! Aqui nós já estamos em território de Ipicuitinga. É... Aqui é onde foi o acidente com meu pai. Na época eu acho que eu tinha sete anos de idade. Triste. Sempre que eu passo aqui eu lembro. Do... Du... 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 Caminhão das bananas Estava lá em Morada Nova agora, aventureiro Fui lá naquela hora que a gente estava saindo, estava saindo lá da gráfica de Estão Parque Mandar fazer as blusas, preparar, já foram completados os patrocinadores E vai dar certo Essa aqui é a comunidade de... Ah, não sei o nome Aqui estamos próximos aos currais Os currais estão pertinho aqui agora Então, aventureiro, aqui Já é os currais Onde vai ter o desafio Breno de Bicuitinga versus Guanacese É na casa do Breno A sinuca é dele O Breno vai dar toda a saída ao Guanacese A força é de 10 mil reais É complicado, viu Olha, a Sandra joga muito Mas o Breno também joga Eu apostaria minhas fichas no Breno Está na casa dele Sinuca dele Vamos ver Estamos chegando aqui Já tem, parece que tem um bocado de gente, viu Já tem um bocado de gente E aí, pode deixar aqui mesmo? Pode deixar aqui? Beleza E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus Então, já estamos aqui no local do evento Hoje, dia 2 de setembro de 2023 Agora, precisamente 11h56 da tarde Estamos aqui em Bicuitinga dos currais Para um desafio entre Breno de Bicuitinga versus Guanacese De Guanacese O Breno vai dar toda a saída ao Guanacese Quem chega a 15, eu acho que é isso Não tenho certeza agora Mas não é porque eu cheguei agora Nós estamos todos nos preparando Quem chega a 15 Está lendo 10 mil reais Se liga aí Se você não pode vir Tom Aventura vai estar no ar Daqui a pouco a gente conversa aí Daqui a pouco o link aparece aí, beleza? Show de bola Curte aí É nóis Tom Aventuras Família Sob Rodas I don't know why All is going on This is so hard Love is so hard Walking all day Amor is so hard